Música Minha proposta seria a leitura de imagens. Então nós tivemos essa ideia de pegar um livro só com imagens e reproduzi-la nesse ambiente para que as crianças fossem cena a cena lendo o que elas estão vendo. Eu gostei muito porque a menina não desistiu de plantar a florzinha. Nós temos que ir atrás dos nossos sonhos. Música